Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, sábado, 27 de abril, quarta semana do Saltério, quarta semana da Páscoa também. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal nesse sábado. Que bom que você veio ver o Meliano sábado, viu, não assumiu. Se você é novo, nova no canal, por favor, se inscreve agora no canal. Deixe seu joinha, seu like, sua curtida, para você me ajudar a evangelizar. Ative o sininho das notificações, para você saber quando entrarem esses conteúdos novos aqui. Deixe agora seu joinha, like, curtida. Escreve nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, das situações. E também compartilhe esse vídeo com seus grupos no WhatsApp, o link desse vídeo com todos os seus contatos, tá bom? Nesse sábado, então, o Evangelho está em João, capítulo 14, dos 7 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis, e o vistes. Disse Felipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco, Felipe, e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditar é, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Felipe disse, mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos basta. Mas Jesus disse, olha, você não entendeu nada. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. As obras que eu faço revelam o Pai, o Pai se manifesta através das minhas palavras, através das minhas obras. Muito bonito perceber a comunhão trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, modelo perfeito de família, de comunidade, que todos fazem juntos. Isso é uma comunidade perfeita. Mas veja bem, no final do Evangelho, Jesus disse, olha, peça ao Pai em meu nome, que eu vou dar, que eu vou atender. Aí vocês vão ver quem eu sou, e como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus disse, olha, peçam ao Pai em meu nome, e vocês vão fazer obras maiores daqui as que eu tenho feito, daqui as que eu fiz, do que as que eu fiz. Eu percebo que muitas vezes, amado filho, amada filha, eu e você ainda somos muito tímidos na nossa oração pessoal, e na vivência dessa palavra aqui, do pedir. Pedir e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei a porta, você será aberta. Mateus 7, 7. Veja bem, Jesus nos pediu para pedirmos, para que nós peçamos, porque Ele quer nos atender para que a nossa alegria seja completa. João 16, o Senhor diz, olha, vocês pediram pouco ao Pai, peçam ao Pai em meu nome, eu vos atenderei para que a vossa alegria seja completa. Então nós temos que ter ousadia na oração e pedir ao Pai, no nome de Jesus, o que a gente precisa, o que parece impossível, porque Ele quer nos atender. Veja bem, talvez você está precisando de um novo emprego, você quer mudar de bairro, você quer uma nova casa, você quer uma renda extra, você quer conversão, você quer superar um vício, você quer a restauração do seu casamento, você quer um novo tempo na sua vida, você quer superar um pecado de impureza, de traição. Então, peça ao Senhor que Ele vai atender. Deus é bom, Deus é fiel, Ele escuta a oração dos seus filhos e filhas. E olha, você pode dizer, ah, padre, eu não sou um monte na igreja, ah, eu não sou uma pessoa assim, piedosa, mas Deus quer te atender, Ele quer atender os seus filhos. Faça a experiência de pedir com perseverança ao Pai, no nome de Jesus, uma coisa que você precisa, que você vai fazer uma experiência ótima, e você vai me dizer depois os frutos que você colheu. Mas, claro, Santo Tomás nos ensina, isso aqui é importante o padre ponderar. Olha só, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que é a sua obra mestra, na 2ª 2ª, questão 83, artigo 5º, adjunto 2, Santo Tomás ensina o seguinte, que a nossa oração, ela é infalível quando ela segue esses quatro passos aqui que ele descreveu, que eu vou partilhar com você. Quando a gente pede, né, com desejo, né, colocando o nosso ser, primeiro atributo para a oração ser infalível, você tem que pedir para si mesmo. O que isso quer dizer? Você, porque a concessão da graça divina precisa de um sujeito, precisa ter alguém que reza. Reza com vontade, com intenção reta, querendo receber. Então, o primeiro atributo para você ter uma oração infalível, rezar querendo receber, rezar com intenção reta. Segundo, pedir coisas necessárias à salvação. Não adianta você pedir a morte do seu vizinho, que você vai te levar para o inferno, né, que não é amor, é vingança. Então, peça coisas necessárias à salvação. Terceiro atributo, peça piedosamente, ou seja, com humildade, com confiança filial, como filho que crê no pai. E quarto atributo, peça com perseverança insistente. Como o Evangelho diz do amigo importuno que pede pães na madrugada, a viúva que consegue justiça do juiz iníquo por tanto pedir, a cananeia que insiste pedindo diante de Jesus, diante da repulsa de Jesus para que cure a sua filha, também Jesus nos dias de semana que rezou com insistência. A gente tem que rezar com insistência, com perseverança, com desejo, sem parar. Hoje você pede, amanhã você pede, depois de amanhã você pede. Rezar com insistência, isso é muito importante. São esses os quatro atributos para que a nossa oração seja infalível, como Santo Tomás ensinou aqui, para que Deus nos escute, nos escute, atenda ao que estamos pedindo, né, e realize ali os sonhos do nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, permaneça para sempre, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, também. Digita aqui agora, eu creio no poder da oração, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma linha, poucas palavras, filho ou filha, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, escreve aqui, isso é muito importante, te ajuda a ruminar e a guardar essa palavra no coração. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.